Boa noite, a pequena vendedora de fósforos, por Han Christian Andersen. Era a última noite do ano e a neve caía em flocos leves. A pequena vendedora de fósforos, trânsida de frio, caminhava pelas ruas, arrastando os paizinhos descalços. Saíram de casa com umas chinelas velhas, mas ao atravessar a rua correndo para escapar aos carros, perderam-as. Por isso, pisava agora a neve com os paizinhos arrocheados e endurecidos, e tinha muita fome. Não vendera uma caixa de fósforos, porque naquela noite de fim de ano, ninguém se detinha para comprá-los. E isso, para ela, significava uma surra do pai, que por certo não a pouparia se voltasse para casa sem levar algum dinheiro. Caminhava rente aos muros das casas, o cabelo e o pescoço coberto de flocozinhos de neve. Espiava pelas janelas iluminadas, imaginando o depor das celas aquecidas, e sentia o cheiro dos doces e dos assados vindos das cozinhas. Já era noite, e de nada adiantava continuar vagando na escuridão com tamanho frio. Voltar para casa também não valeria a pena? Era tão gelado o soto miserável onde o vento entrava por todas as frestas. Procurou um cantinho mais abrigado, entre duas casas, e sentou-se, toda encolhidinha. Sentia as mãos entorpecidas, e pensou que acendendo um fósforo, talvez obtivesse um pouco de calor que lhe aquecesse ao menos os dedos. — Ah, se tivesse coragem! Tirou da caixa um fósforo, esfregou contra a parede e... — Zaque! Uma chamazinha cálida e luminosa brilhou na escuridão. Que luz mais estranha era aquela? Dava-lhe a sensação de estar sentada junto a uma grande estufa de ferro, enfeitada de medalhões e com a tampa de cobre reluzente. Que fogo generoso! Que tepor benéfico! Estendeu os pés para aquecê-los, mas... A chamazinha se apagou, e a estufa desapareceu. Estava sozinha, sentada ali na rua, segurando entre os dedos um fósforo queimado. Decidiu-se, pegou outro fósforo, esfregou na parede e logo ela se fez transparente, como se fosse de vidro. Através dela, um trivio, uma sala com uma mesa posta. Sobre a toalha, imaculada, brilhavam as porcelanas e os cristais. E no centro, um pato assado, recheado de ameixas e maçãs, fumigado ainda, exalando o delicioso perfume. Que alegria! De repente o pato pulou da travessa e veio rolando até ela, com um garfo e a faga enfiado nas costas. Mas, o fósforo se apagou, e a parede ficou sendo de novo, uma parede fria e escura. Acendeu um terceiro fósforo, e Ila sentada debaixo de uma árvore de Natal. A mais bela, a mais rica, e resplandecente que jamais vira. Nos cálhos verdes, as velinhas agiam aos milhares. Fios de ouro e prata entrelaçavam-se. Bolas e estrelinhas, assim iluminadas, brigavam intensamente. Ergueu as mãos, mas, consumindo o fósforo, desvaneceu-se a árvore. Só não se apagaram as velinhas de Natal. Foram subindo, subindo, sempre mais, até que ficaram sendo estrelas, reluzentes na abóboda de céu. Uma delas desprendeu-se e traçou, no fundo escuro, uma longa trajetória de animais. É alguém morrendo, pensou a pequena, e lembrou-se, que sua avózinha, a única pessoa no mundo que lhe quisera bem, sempre lhe dizia. Uma estrela cair é sinal de uma alma subir a Deus. Acendeu mais um fósforo. Sentiu-se em volta de uma luz radiosa, no meio da qual a vovozinha lhe sorria, com olhos brilhantes, cheios de ternura. Vovó, leve-me com você, sei que, quando se apagar o fósforo, você desaparecerá, como desapareceram a estufa, o pato e a árvore de Natal. Acendeu às pressas o resto da caixa, porque não queria que a vovozinha sumisse. E os fósforos queimados, assim em conjunto, irradiavam um clarão tão intenso que superava a luz do dia. A vovozinha sorria imponente, e belo como em vida nunca foram, tomou nos braços a pequena, e as duas, no meio daquele clarão, foram subindo, subindo, felizes. Lá para onde não há frio, nem tristeza, nem fome. Lá onde está Deus? Na manhã seguinte, num cantinho, entre duas casas, foi encontrada uma menina, morta de frio, com um sorriso nos lábios. À volta dela, uma porção de fósforos queimados. Queria aquecer-se, pobrezinha, comentou alguém. E ninguém jamais adivinhou quantas coisas lindas ela vira, nem para que a esplêndica das regiões se mudara, junto com a vovozinha, naquela noite de ano novo. Parabéns.